Eu vou te ensinar uma técnica pra deixar esse homem pensando em você toda hora. Mas cuidado ao usar essa técnica com a pessoa errada, porque vai deixar ele louco por você, querendo ficar com você a todo momento, porque você vai acionar o gatilho mental da obsessão nele. Então, cuidado, não use qualquer pessoa. Esse é o verdadeiro tempero do amor. Primeiro, reflita o que faz você ficar obcecada por uma pessoa. A maioria dos homens são inseguros e têm um ego frágil. Ou seja, são homens que precisam de autoafirmação, precisam de uma mulher pra autoafirmar eles. Ou seja, precisa que você deixe eles dependentes emocionais. Ai, que lindo! Poxa, e depois como você segura essa bomba quando ele estiver dependente emocional? Você vai terminar com ele? Então, se você não for uma pessoa boa, saia desse vídeo. Ai, eu não entendi, duvido, obrigado. E, gente, ai meu Deus, eu nem poderia estar ensinando. Mas vamos lá, se vocês gostarem, eu faço mais partes. Eu vou ensinar esse início pra deixar esse homem pensando em você a todo instante. Primeiramente, tem que aprender a técnica de acionar esse gatilho mental da obsessão. Dar o gema mental nele. E como é que é que você adicionou? A o gema mental? Nunca eu te ouvi desse termo, cara. Primeiramente, usando as palavras certas durante as mensagens. Aprenda que esse homem, quando ele está em um trabalho, quando ele está em alguma coisa, ele tem uma rotina com coisas que ele está sempre vendo. Então, se você entender quais são as coisas que ele está sempre vendo e fazer ele relacionar essas coisas a você, quando ele ver alguma coisa que normalmente está na rotina dele, ele vai lembrar de você. Caramba, é muito complexo. Por exemplo, se ele está sempre jogando futebol, você associa a sua imagem ao futebol. E daí, ele vai sempre que assistir futebol, vai ficar de pau duro. Se ele trabalha com uma pessoa que é, sei lá, muito estressada, ou uma pessoa que tem gostos muito específicos e etc. E ele ou gosta muito dessa pessoa, ou odeia muito essa pessoa. Ele precisa ter um sentimento. Se for, sei lá, relacionar com uma caneta, com uma coisa, ele não vai, sabe? Não tem um sentimento. Se ele gosta sempre, por exemplo, de tomar um café muito específico, ou um café com leite, ou alguma coisa, você vai falar pra ele que isso faz muito parte de você. Por exemplo, se toda manhã... Ó, ele gosta muito de tomar o café arábico. Daí, você fala assim, amor, me chama de café arábico. Toma café com leite. Se isso faz parte da rotina dele, você vai falar, vai entender isso, e vai pegar isso que faz parte da rotina dele e relacionar a você. Ó, o cafezinho, né? Por exemplo, nossa, eu também, todo dia, tarde, eu tomo café. Mesmo que você... É, tá por exemplo, a menina fala assim, me chama de café. Essa é a mesma coisa que vai me amarcar, tá? Você vai falar que toma. Ou que você gostava muito de tomar. Ou, nossa, sério, eu vou experimentar. Faz isso relacionar a você. Tô dando um exemplo, tá? Você pode enunciar com qualquer outra coisa que ele goste e faça tudo. É, se fazer isso comigo, não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. Não vai adiantar nada. Não precisa falar todos os dias. O café arábico que uma mamada de manhã, eu com certeza cai na manipulação.